É isso aí pessoal, estou aqui na rua Campos Melo, na confluência aqui com a Avenida Campos Salles e República Portuguesa para mostrar para vocês os andamentos da ponte que vão atravessar aí justamente o canal da Avenida Campos Salles para as obras do VNT, notem que aqui é um dos pontos mais cruciais, notem que aqui ainda não temos ainda os trilhos instalados, a ponte, aquela estrutura metálica que eu fiz um vídeo recentemente deixa eu levantar um pouquinho aqui para tentar ver, já foram colocadas por cima do canal, do leito do canal porém ainda não temos aí a instalação de trilhos e enfim, estão ainda preparando já temos aqui esse leito de concreto, conforme eu já tinha mostrado já há algumas semanas justamente foi até no dia, faz cerca de duas semanas que eu estive aqui e aqui nós temos aqui, olha, a grande curva, que o VNT vai ter que seguir ali para a rua Dr. Cochrane mas notem aqui, olha, o leito e ali a ponte que ainda está sendo preparada, depois vai ser concretada para enfim aí colocarem os trilhos do VLT da linha 2 neste ponto do canal da Avenida Campos Salles que é o canal 1, né, na verdade, propriamente dito lembrando, pontuando aqui, olha, os trilhos aqui, notem o trilho curvo, né, já preparado aqui no chão enfim, pontuando a data de hoje, 18 de agosto de 2024 provavelmente aqui é um dos pontos mais críticos que ainda falta ser vencido aí justamente para fechar o circuito do VLT da linha 2, né ali na Conselheiro Nebes já vimos que já está pronto os trilhos pelo menos colocados em boa parte ali da região do Valongo também mas aqui aí a gente nota que há uma certa dificuldade aí justamente para se assentar os trilhos e para se construir esta pontezinha aqui ok? é isso aí pessoal mais uma vez agradecendo a você que sempre participa você que sempre comenta ali a Rua Portuguesa República Portuguesa que sofreu também uma reforma aí uma modernização lembrando que também a Rua República Portuguesa foi por onde passaram aí trólibus da linha 8 que vinham lá do centro quando o sentido de direção da Campus Melo era inverso em relação aos dias de hoje, né então são detalhes aí que a história nos mostra valeu? é isso aí pessoal um grande abraço e até a próxima até a próxima e aí e aí